Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje é sabadão, ontem sexta-feira foi live de safadão, com certeza rolou muita cachaça, até rimou E hoje nesse vídeo nós vamos falar o que rolou de bom e o que rolou de ruim nessa live Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeos novos aqui Pois é, como eu falei anteriormente, ontem rolou a live de safadão E hoje nós vamos falar sobre os melhores momentos, o que foi que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim A live que teve a apresentação de nada mais, nada menos que nosso velho Tiru Tiruli passa em mim bem humorado ali na live E com certeza é um cara que chama bastante o público Mas a primeira coisa que chamou bastante atenção na live de safadão, sem sombra de dúvidas, foi a questão do áudio Como tudo ao vivo é imprevisível, ninguém sabe se vai dar bom, se vai dar ruim E o áudio de safadão, logo no começo, deu algumas falhas E assim o público começou a perceber, algumas pessoas ficaram eufóricas Mas isso é o de menos, porque é uma coisa ao vivo ali, tudo pode acontecer e ninguém tem culpa E o áudio não tirou os créditos da live, não tirou os créditos de a live ser muito top Mas enfim, se esse for o momento que chamou a atenção, nós temos que mostrar pra vocês Amigo, a música ainda vai ser lançada Eu queria cantar, mas o pessoal disse, não é bom cantar, porque vai bagunçar Quando a gente lançar a música oficial, o clipe oficial, vai bagunçar Entendeu? Mas a música, só um pouquinho assim A outra coisa que chamou bastante atenção também na live de Safadão Como vocês sabem, Safadão demitiu algum de seus funcionários É que a banda ontem estava bastante reduzida Se eu não me engano, tinha uns 4 ou 5 músicos Tinha o tecladista, o baterista, o guitarrista e o baixista Assim, muito pouca pessoa, se eu não me engano, só foi esses 4 Mas a live saiu muito top Se não fosse a questão do áudio, eu tinha o tom no meio de falar aqui pra vocês Que essa live aí que aconteceu no último fim de semana Foi muito melhor do que a outra live que ele fez antes dessa Mas enfim, só tinha aí 4 músicos, como eu falei anteriormente A outra coisa também, como sempre, que chamou bastante atenção Foi o cenário de Wesley Safadão Nossa, o cenário estava muito top, velho Muito top mesmo Eu gostei bastante do cenário Nem sei quem foi que colocou esse cenário de Safadão Mas assim, quem fez esse cenário aí tá de parabéns Porque o cenário saiu muito excelente O cenário, a questão da roupagem, Wesley E a questão do cenário é uma coisa que chama bastante atenção E uma live tem que ser um cenário Essa semana eu tava vendo um vídeo até que eu concordei Eu não sei quem era o cantor Aí tinha lá no podcast perguntando É, o que você acha da live? Você acha que live traz resultado? Ele falou, cara, live não traz resultado Live é a mesma coisa de um CD Ou você entrar ao vivo em um programa de televisão Você vai gastar mais e não vai ter o mesmo retorno Então live é uma preocupação muito maior Porque assim, rapaziada, não é uma parada que tá acontecendo ao vivo Você tá se apresentando para milhares de pessoas E você sabe hoje como é as redes sociais Se você fizer alguma coisa errada As redes sociais vão cair em cima, matando ali E o retorno que a live tá em questão financeiro É, se você não tiver um grande patrocínio É a mesma coisa de um dinheiro de você gravar um videoclipe Sendo que se você fizer essa live há alguns tempos atrás Sendo DVD Iria ser um dinheiro aí pra você fazer muito, muito, muito Iria ganhar muita grana, né? Se é que vocês me entendem A outra coisa que me chamou bastante atenção Na live de Wesley Safadão Foi a questão do patrocínio Que ontem quem tava patrocinando foi a Shoptime Geralmente quem nós vimos aí Que mais patrocina Wesley Safadão É a Skol Porém, a Skol ontem não tava na live E só a Shoptime Por isso que algumas pessoas passaram a perceber Nossa, cadê a Skol tal? E assim, devido Não sei se foi devido a isso Eu também não sei se foi devido Wesley Safadão mesmo no querer Ele não estava bebendo ontem na live Se tava bebendo, tava bebendo escondido Ele tava mais focado no seu repertório Focado em trazer uma música de qualidade para o público Na questão do Shoptime Logo no comecinho ali Algumas vezes eu mesmo me senti incomodado Foi a questão de todas Algumas horas Tá parando Pra falar patrocínio Mas nós temos que acostumar Porque isso é preciso Porque o cara não vai ter como fazer uma live grande Sem ter patrocínio E querendo ou não O patrocínio ali que tá mandando na live Como aconteceu na live de Safadão Que a Shoptime era o patrocínio único Se não me engano era aniversário dele Aí eu fazendo propaganda da Shoptime Mas enfim Nessa questão também aí Eu achei bom Que o Shoptime foi lá Era o patrocínio único A escola não tava patrocinando Não sei se Tipo assim Se a escola patrocinar é bebida O Wesley Safadão ia ter que beber Pra mostrar pro público Que a cachaça é boa e tal Já a Shoptime tá me patrocinando Não sei o que foi isso ou não Ele não bebeu ontem na live Tava focadíssimo E entregou o que o público estava esperando A outra coisa cara Aqui que se sobra de dúvidas É algo que todo mundo fica esperando Quer dizer Eu sou assim né É a questão do repertório Eu sempre fico de olho no repertório Eu falo ó O Wesley Safadão vai tocar aquela música Vai tocar aquela E ontem o repertório de Safadão Tava impecável Um dos melhores repertórios Que eu já vi na live do cantor Um repertório muito diversificado Com músicas dele antigas E músicas atuais E músicas também que fizeram sucesso E outros cantores lá atrás E músicas também que estão fazendo sucesso Nesse momento Pra vocês verem aqui na live de Safadão Como é algo que eu falo aqui constantemente Ele não se prende a gênero nenhum Você viu Safadão cantando sertanejo Viu Safadão cantando forró A rocha Viu Safadão cantando seresta Viu Safadão cantando de tudo Eu acho que isso que faz a diferença Embora certas horas a gente fala assim Nossa velho Ah mas o cara tem que se prender a algo Só que hoje Não tem como nós se prender a uma coisa só Eu particularmente Alguns tempos atrás aqui Eu só falava de arrochadeira no meu canal Só vou entrar na minha vida pessoal aqui pra vocês Porém Não tava dando continuidade Comecei com arrocha As coisas começaram a melhorar Hoje eu falo sobre arrochadeira Falo sobre arrocha, piseiro, forró E assim Hoje eu vejo o meu canal com outra dinâmica E eu vejo que as pessoas curtem bastante E isso é gastão de Safadão também Quando ele vai lá e canta arrocha Canta forró Canta piseiro Canta Canta música sertaneja Então assim Ele abraça todo o público E querendo ou não Safadão hoje Na minha concepção É um dos cantores assim Nordestinos de nível nacional Então tudo que ele lança lá As pessoas estão curtindo Por isso que ele vai lá e coloca de tudo no repertório Porque assim Se as pessoas não gostassem Pode ter certeza que ele não iria cantar E ontem no repertório dele Foi isso que nós vimos Safadão cantando grandes sucessos dele na live Vimos Safadão cantando música E como a música lá Se Alex é a mandata É aquilo mesmo Particularmente Já deixei bem claro Que eu não curto muito essa música Mas essa é a minha opinião É questão de gosto A gente não se discute Se eu não gostar Outro gosta Outro gosta Mas ele cantou a música Ele é ele Eu sou eu De parceria com os Barões da Pisadinha É uma música que encerrou a semana em alta No Spotify Brasil Também ele foi lá e falou um pouco Sobre a música Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Que eu me confundi Tiru Rapaz, eu tô com um problema sério De verdade Eu quero contar de cagar Ei Eu cantei uma capela da música Que eu ainda vou lançar O lançamento vai ser dia 7 de maio Sim Você lembra daquela? Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Aí tu machuca Só que eu tô com um problema seríssimo Por quê? Por quê? Meu amigo Espalhou vídeo demais Tik Tok Tudo quanto é canto Amigo A música ainda vai ser lançada Eu queria cantar Eu queria cantar Mas o pessoal disse Não é bom cantar Porque vai bagunçar Quando a gente lançar a música oficial O clipe oficial Vai bagunçar Entendeu? Mas a música Só um pouquinho assim Pra quem era só esqueminha Pra quem era só esqueminha Um lance Eu tô falando do tom, né? Então dá o tom Dá o tom Vai Vai Tom? Cavalcante Pra quem era só esqueminha Passatempo é porra Eu passo a mão Passa a língua Passa a boca E daí também Uma coisa que me chamou Bastante a atenção Que no repertório dele ontem Ele cantou música De o Austin Brasileiro Que tá estourado aí O Austin Brasileiro Cantou música De Taciso do Acordeão Cantou música Dos Barões da Pisadinha É... Cara O repertório do Safadão ontem Foi um repertório Muito top Eu gostei demais Além do repertório Que é algo que me chama a atenção Também É algo que Querendo ou não Tem vários públicos Que acompanha É a questão de Tiro Lipa Na live Tiro Lipa Onde também Estava muito Estava brincalhão Como sempre E algumas pessoas Só assistem A live de Safadão Porque de Tiro Lipa E aqui eu vou deixar Algumas brincadeiras Que eu gostei bastante Porque o humor Tem que fazer parte Dessa live Porque assim Uma live muito grande Que nem de Safadão O humor tem que estar presente Que é para segurar as pessoas E eu vou deixar uns momentos Aqui que eu achei Super interessante Você troca o travesseiro Travesseiro bem gostoso Bom de dormir Fala Baitola Não tô escutando Eu tô falando Um travesseiro bem bom de dormir Você troca o travesseiro Por um vaso de planta A luz parou Não, aí tu diz Chulesado Quando a luz piscar Tu diz sim ou não Entendeu? De novo, de novo Chulesado Nunca brincou de troca-troca Nunca foi criança Tu vai ver Viu Safadão Tu disse Eu vou falar Aí eu fiquei esperando Tu falar A luz piscou Mas como é que eu vou falar Se tu não tá ouvindo Pichulesado Ai mesmo, vai Oh meu Deus É quando piscar Piscou Piscou Meu filho diz sim ou não Quando parar de piscar Tu fala sim ou não De live, cara É cantar É cantar Você tem que ter um repertório Muito top mesmo E você tem que estar com a mente Boa pra você Cantar 6 horas Essa live aí Que de Safadão Já começou também Meia polêmica Porque logo após Gustavo Lima Fazer a live dele lá Safadão anunciou Que ele iria fazer essa live Daí um foi lá no Twitter Falou que o Safadão Tava invejando o Gustavo Lima Safadão deixou bem claro que não Que o mundo da música Tinha espaço pra todos E ele não mentiu O mundo da música Tem espaço pra todos Gustavo Lima Canta lá Sertanejo Safadão Canta forró Então assim O mundo da música Tá livre aí pra todos E não tem esse negócio De estar invejando ninguém As lives é a única coisa Que tem para os cantores Se sobressair E ganhar alguma grana Pra tentar pagar algumas contas Pagar alguns músicos Que ainda tem na empresa Porque embora Algumas pessoas achem Que não tem que demitir Porque o cara é rico Na minha concepção Isso é inegável Que vai ter que demitir Alguns funcionários Toda empresa é assim E músico E entretenimento Não é diferente Como eu falo gente Banda Ela é Uma empresa E toda empresa vai ter isso Vai ter demissões Vai ter gente saindo Vai ter gente voltando E a outra coisa também Que chamou bastante atenção Foi que rolou aquele caso De Odete Algumas semanas atrás Que era maquiadora de Safadão Se eu não me engano também Ela participou dessa live De Safadão E aí as pessoas falam um monte Ei Júnior Trouxe Tu trouxe O que tu tá me devendo Ei Júnior Ele disse que antes Tá pandemia Não tinha o caderninho dele Ele ainda ficou me devendo Doido Não foi Não Eu deixei Aí ó Aí ele disse Perdi o caderno Não Não tô me lembrando mais Pois é rapaziada No momento que eu estou fazendo Esse vídeo aqui A live de Wesley Safadão Foi retirada do ar A live tá em privado Eu não sei o que aconteceu Eu não sei que foi pela questão Que o áudio no início da live Estava meio ruim Ele ficou com medo De as pessoas começarem a reclamar Eu acho que não foi por isso Porque a live saiu top Só por essa questão aí Não teria motivo Pra ele deixar o vídeo em privado Ou caso contrário Ou pode ser também Que Safadão Vai utilizar dessa live Aí pra lançar alguns videoclipes Já que nós estamos vivendo Nesse momento de pandemia Aí não dá pra estar lançando Coisas todo dia Mas enfim Eu não soube O que foi que aconteceu Mas assim que eu souber Outros aqui pra vocês Eu acho que é muito bom Você ser inscrito em nosso canal E ativar o sininho de notificações Mas enfim Na minha percepção Essa live de Safadão Saiu muito top O repertório muito diversificado E é uma live aí Que não bateu Números assim Surpreendentes De um milhão de pessoas Assistindo simultaneamente Foi onde bateu ali Ficou entre aquela marca De 300 mil 400 Não sei se chegou a bater 500 mil Eu não terminei de assistir Eu assisti até umas Quatro horas e meio Por aí E nesse momento Que eu estava assistindo Eu estava batendo isso Outra coisa Que chamou bastante atenção Também É que a live hoje Agora pela manhã Quando eu estou fazendo esse vídeo Amanheceu com 3 milhões De visualizações Um número muito bom Já que a live Que ainda não está dando Uma saturadazinha Mas enfim Lembrando vocês também Que hoje vai ter live De Zé Vaqueiro E amanhã eu vou estar Trazendo aqui Os melhores momentos Para vocês Gente muito obrigado Mas comente aqui embaixo O que você achou Da live de Wesley Safadão Pois o seu comentário Ele é muito importante Muito obrigado Eu te espero no próximo Eu te espero no próximo Eu te espero no próximo Eu te espero no próximo